Super Toast by Instinct Eu sou o Nuno Ribeiro da Instinct e vou falar sobre um software de inteligência artificial que identifica em tempo real possíveis AVCs e partilhar uma citação. Hot Toast Até agora, para fazer o diagnóstico de um acidente vascular cerebral, era necessária a análise de um radiologista a exames cerebrais. A empresa britânica Brainomix desenvolveu um sistema que permite fazer esta análise através de inteligência artificial. Batizado de e-stroke, o sistema analisa, de forma autónoma, imagens dos exames ao cérebro para traçar um diagnóstico em tempo real. Desta forma, os médicos neurologistas podem intervir mais rápido. Ao acelerar a avaliação inicial de pacientes com sintomas de AVC, o e-stroke aumenta significativamente as hipóteses de um paciente sair do hospital sem efeitos secundários. Neste momento, o software está a ser utilizado por cinco redes de hospitais no Reino Unido. De acordo com o Ministério da Saúde britânico, o número de pacientes com suspeita de AVC que saíram do hospital sem nenhuma incapacidade ou com uma incapacidade muito ligeira triplicou. A Brainomix desenvolveu também uma aplicação móvel que permite aos médicos aceder aos resultados dos exames e onde podem também trocar opiniões com outros colegas na avaliação dos casos. Deixo-lhe também uma citação do filósofo Nick Bostrom. A inteligência artificial é a última invenção que a humanidade vai precisar de fazer. Depois, as máquinas vão ser melhores do que nós a criar. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pd. Supertoast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.